Fala galera, como é que tá? Deu falando aqui, sempre bem vindo ao react da live que o Marlon fez no nosso mod. Muito obrigado mais uma vez ao Marlon, por ter feito esse torneio, não pude participar porque eu tive um compromisso, porém vou assistir tudinho aqui. E eu vou aproveitar pra poder fazer um react, fazendo a pena de saber como a galera se virou com os novos recursos aqui da ISO. Então, vamos lá. Boa noite chat, felizmente não poderei participar, pois vou sair agora, mas espero que se divirtam jogando o nosso mod. É isso aí meu nobre. Rapaziada aí, o Mandril ZRX, a gente vai estar jogando hoje a ISO que eles criaram aí, mano, esse mod tá muito bom. O problema é que você não tenta aprender os truques da comunidade competitiva, tenho certeza que com bastante treino de dedicação você consegue, mano. Limites não existem pra ninguém. Isso é verdade, cara, o ponto é esse, eu não quero me esforçar pra isso, tá ligado? Eu não quero me esforçar pra isso, mano, eu não sou uma pessoa competitiva, entendeu? O ponto é esse. Eu não sou uma pessoa competitiva. Eu gosto de participar dos torneios porque eu já tenho uma certa habilidade, tá ligado? Mas eu realmente, assim, tô acomodado aqui no meu canto, com o meu atual nível de jogo, tô de boa, tá ligado? Eu não entendo o Marlon nessa parte. Que tipo, ele não quer se estressar, ele só quer jogar o joguinho dele de boa. Ele quer surrar os botezinhos. É basicamente o meu estilo de jogo. Que tipo, pra poder eu jogar com os caras competitivos, eu teria que apanhar muito primeiro pra depois começar a bater neles. Isso, meus amigos, é um estresse tremendo. Eu sei disso porque o Michael, o Madeirara BR, ele é jogador competitivo. Se eu fico um tempo sem jogar com ele, ele me dá uma surra. Porque ele não para de jogar com a galera gringa lá. Aí eu tenho que apanhar pra caramba poder chegar no nível dele de novo. Mas isso é tudo uma questão de prática. Se eu não jogasse o tanto que ele joga, eu valoria muito mais. Porém, o que aconteceu? Faculdade, curso, trabalho... Eu basicamente não tenho mais tempo pra poder jogar direito. Tanto que raramente tô conseguindo trazer algum vídeo aqui pro canal. Aí é até compreensível que o Marlon não queira pagar esse preço pra melhorar tanto. Pra eu chegar no nível dos caras, eu teria que treinar, tá ligado? Me dedicar muito e... Eu não tenho tempo e nem vontade de fazer isso, entendeu? Foi exatamente o que eu falei. Será que o Akira, ele gostava muito dos jogos da franquia? Se ele gostava de brincar de 3? Teu a mesma dúvida, cara. Teu a mesma dúvida. Ah, Akira Toriyama. Ele me deixou um presentão, né, galera? Aí, ó. Muito bem, vou chamar aqui... Davi13290272. É o nome aqui do cara. Oh, não. Música de TKX2. Galera, eu vou pedir aqui encarecidamente pra quem for participar do torneio, por favor... Por favor, que vocês troquem as músicas, tá? A cada luta. Coloca uma música diferente também. Sim. Que tipo... Esse mod, gente, tem muita música. No caso, tem todas as músicas do TKX2 e todas as músicas do Sparky Meteor. Tem... É música. Ok, começou, começou. Vamos ver quem a galera vai escolher. Rapaziada, 2x2, tá? 2x2 só. Arrascou o Vidita. 2x2 só, por favor. Gente, eu tenho que pensar em... Achei o Madeirada aqui no chat, ó. Muito obrigado pela divulgação da ISO através desse torneio, Marmo. Lembrando, o Madeirada BR, gente, ele é tão criador da ISO quanto eu. Na verdade, ele é até mais do que eu, porque ele é o programador principal. Essas técnicas bonitas, o porte do Vidita GT do jogo, é basicamente ele. Não quero gastar nesse PC de novo, mas nem tão cedo. Aí tu já prepara o teu PC com as peças da hora, tá ligado? Mas tipo assim, esse i3 aí, dá pra jogar com ele, tá ligado? É tranquilo. Pode ser o cara que joga de céu perfeito. Meu i3, tá ligado em 770 da conta. Brabo. Já chegou os pro player aí, ó. Não tenho a menor ideia de quem tá jogando com quem, mas... Já chegou os pro player aí, mas nossa, eu fico puto que ele joga com boneco meta dele. Alerta, player, um tryhard. Exatamente isso. Ó gente, as MX, ela foi feita pra que todos os personagens fossem jogáveis. Não é igual o TKJ3 original, onde só uns 5 personagens, no máximo 10, que eram utilizáveis. Aqui, todo mundo é utilizável. Eu espero... Eu espero que eu não fique vendo os mesmos personagens em tela toda hora. Senão eu vou ficar triste. Esse tryhard aí... Sei não, hein. Você sabe dizer se tem essa música no mod? Cara, eu não vou clicar não, eu ri aí. Isso não vai atrapalhar com os caras jogando. Que música é, mano? Para logo aí. Já não quer gastar cedo. É só adiantar comprar uma fonte de 650 watts. Mano, 750 já tá bom, tá ligado? Uma fonte de 750. 650 também já tá muito boa. Principalmente se tu não pretende colocar um processador acima de um i7 ou de um Ryzen... Um Ryzen 7, tá ligado? Explosive Wave Paya foi esse. Tá vendo aí? Eu joguei de Ghostbusters 1 e querem me tirar. Hã? Como assim? Explosive Wave. Isso não foi Explosive Wave. Foi uma barreira. Essa barreira, ela serve pra poder te proteger de especiais, gente. Essa barreira do... Vígita GT aí. No caso, ela não é tão efetiva no físico. Porém, ela é rápido pra poder te proteger de um especial. Queima-roupa, por exemplo. Ó, Madeirada falando mais uma vez. Céu perfeito tá nerfado nos DMX. Sim, não tem mais a barragem de Beth Bean. Agora tem a combinação perfeita no pra cima. Goditão é badaras, mano. O legal do torneio do Renault é porque não vai poder usar... Pessoal e Adin, né? Ele bloqueou... Ele bloqueou mais da metade do elenco do jogo. Coitado do Scarface. Ela tem que enfrentar um Broly. Scarface manda do Scounter Z, né? Tu acha um RT-360 de 12 GB? O que eu acho... Eu acho uma boa placa, velho. Uma boa placa. Uma boa placa. Ela é 54B, tá massa demais. Se a PC é o Play 1 ou 2. É o Player 2. Não pode dar as pensagens no torneio. É sacanagem. Mano, tem muito boneco meta-base. 18, 17. Trunks, ou melhor, Trunks-base, né? Aqui, ó. O comentário do Nell World. Esse Broly tá nerfado, Dart. Sim, finalmente alguém conhece. E sim, o Broly tá levemente nerfado em algumas partes. Porém, ele tá bem mais útil em outras. Mas tem Android pra usar, então. Dedo passec, manda aí, ó. Eu vou jogar com esse menor aqui. A próxima. Mas a partir da Conta desse Player 1, vou, vou sim, apesar que eu... Já tô pressentindo a minha pisa aqui. Eu não gosto de jogar contra nego que joga, que tem movimentação desse jeito, porque eu perco todo o fio da... Eu perco todo o fio da luta, tá ligado? Ai, que nervoso. É só dar um suco. Eu perco completamente meu time, aí eu fico, eu começo a dar rage kit, tá ligado? Pode usar os saiyadinhos, mas não pode se transformar? É, não pode não. Cara, pior que sou eu inteirinho aí. Eu no início, quando tava começando a jogar competitivo, eu era exatamente assim. Eu simplesmente passava mal. Eu não conseguia jogar com os caras. Porém, é tudo uma questão do costume, cara. É, basicamente Zenkai. Quanto mais você apanha, mais você se acostuma e evolui. É basicamente assim, mas é o modo de evoluir. Porém, passar pelo processo é o que ninguém quer, né? Você vê 17 é um personagem bom? Cara, ele é bom, ele é só lento. Não é mais, não. O 17, aumentamos a velocidade dele, tá, gente? Ele tá um monstro nas MX. Ele é do grupo, mano. Já dá pra saber pelo jeito de jogar. É o Gatsu. O nick dele aqui é o Gatsu. É que tu não usa muito R1, R2 pra se locomover. Talvez seja a sua limitação. Exatamente. O pessoal já me falou isso aí mesmo. Vai ter Dark Souls na Vifrita? Vai sim, mano. De noite. Ele não atirou o Kid Bull do torneio? Não sei, mano. Eu não sei qual a expressão disse que ele tirou. Eu sei. Só o que eu sei é que o pessoal disse que ele tirou muitos bonecos e Super Saiadinho. Eu já estou aqui o Scarface que eu vou jogar contra esse menor aqui, vai. Se eu ganhar ou se eu perder, não importa. Ele vai sair porque ele é muito bom, tá ligado? Tem que deixar as crianças brincar aqui. Vai, eu vou uma com ele aqui. Ah, como eu queria ter participado. Ele é top 6. Ah! Explicado. Tipo, eu queria ter pego os personagens do tipo Gareth Jr., Pan, Janemba Gigante, do Android número 19. Só pra brincar. Só pra demonstrar pra vocês aquilo que a gente fez pra esse jogo. Porém, olha só a situação. Meu top 6. Cell de novo. Tu tá lá em qual o top agora, ou, Rian? Tu é qual o top agora? Gareth Jr. Vai pegar Butter, mano. Ó, consertamos a resistência do Butter. Ele já não tem mais resistência reduzida. Colocar aqui... Vou colocar meu Godita. Já que o Butter não tem exclusivo Wave. O Godita também não tem, não. O Zyko ainda é o top 1? Ok. O Marlon é o Vegeta, hein? Cara, queria muito ter conseguido uma skin boa do Super Vegeta poder colocar. A Super Vegeta que tá aí, tá estranhona. Principalmente o melhor que temos. Se vocês chegassem no Super Vegeta, vocês vão ver o que eu quero dizer. Hum, se tivesse sido feito, teria pego numa boa. Dá pra perceber pela movimentação que é pro player. O Michael joga igualzinho. Aí, 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 ele vacilou. Ele pisou no tanque, aí ficou em falso. Não é tão fácil recuperar na barra vermelha, não é mesmo? Aí eu trolei aqui. Perriei demais aqui agora, mano. Baixou a guarda também, que eu tô ligado. O Vegeta no Drip, demais. Aí, detalhe, não foi agora, mas o Michael vai dizer que o Godita Super Saiyan 4 é o personagem mais rápido do jogo. Em movimentação. Mas, no caso, pra poder fazer isso, nós tivemos que sacrificar a barra de vida deles. Nossa, que festival de L1, R1. Será que o Marlon sabe que o rush do Godita tá só a dois? trolei, mano. Ah, trolei, mano. Aí, ó. É, acabou de falar. Eu acompanhei algumas partes da live. Ganhei. Parabéns, Marlon. Você vem ser um jogador competitivo. Se fosse no Dolphin, eu perdia, viu? Se fosse no Dolphin, eu perdia, porque no Dolphin, esses caras aí... No Dolphin, esses caras aí é ligeiro demais, viu, mano? Se ele tivesse colocado o Trux no lugar desse bucha, desse buck, ele teria ganhado. Nada a ver. Não sei com o preconceito que ele tem com o Butter. O Butter, nas mãos certas, faz um belo de um estrago. Cara, tem uma vez que eu peguei o Butter pra jogar, tirei dois bonecos do Mike. Ele nem soube o que aconteceu. Aí, com o último boneco dele, ele derrotou dois bonecos meus. É um negócio brabo quando a gente luta. O Marlon tá com o coração acelerado. Mano, eu não sou uma pessoa competitiva, velho. Eu não sou uma pessoa competitiva. É, pessoal, deixa ele em paz, poxa. Até hoje, eu não superei o meu trauma da minha derrota lá no torneio do Sana em 2019. Foi 2019? Foi 2019, né? E pra piorar, né, eu fui amassado de 7 a 0 pelo Rian. Maldito Rian. Eu te odeio, Rian. Te odeio, Rian. Eu não gosto de você, Rian. Eu acho o Rian um cara muito desumilde. É, eu senti algo similar quando eu cheguei com o Marlon pela primeira vez. Lá em 2021, se bem me lembro. Foi uma live que ele fez na Beta 8, do TKX4. Aí, tipo assim, eu peguei um time zoeira. É que, tipo assim, eu subestimei mesmo o Marlon. Subestimei ele de verdade. Aí, o que aconteceu? Eu comecei até bem. Porém, eu fui ficando nervoso conforme a minha partida foi chegando mais para o final. Aí, ele deu a volta por cima e me deu a dor. Um, eu não estava acostumado a jogar com jogadores mesmo, jogadores de verdade, no caso. E dois, eu não levei a sério. Ah, e detalhe, foi por causa dessa live que eu conheci o Madeirada. Ou seja, o Marlon é corresponsável pela existência das AMX. Foi por causa daquela live que ele fez que eu participei pela primeira vez que eu pude conhecer o Michael e aí agora está fazendo um mod. Que coisa, né? High Player BR. Vamos lá, High Player BR. Marlon Prime vs. Marlon Caroço. Rapaziada, vocês me desculpem aqui porque o Scarface já jogou, mas eu gostaria de ver o Scarface jogando contra o High Player. Assim, só porque eu queria dar uma olhadinha mesmo na luta aí, tá ligado? Eu estava pensando em jogar com o Cell Base, ó. Cell Base, ele tem um combo bom. Cell Base, ele tem um combo bom. Tem diferença jogar com o Passek Pago? Tem melhoria na conexão? Não sei de dizer, mano. Inclusive, era para o Luquinha estar aqui agora na live comigo, né? Ele disse que ia participar. Comentário do Madeirada. No jogo original, o Cell Perfeito é o melhor personagem do jogo. Sim, de fato. Tanto que a gente teve que nerfar, né? A gente nerfou um pouquinho ele. Embora ele esteja usando uma barreira no lugar da explosão, agora está a dois. Cabe uma barreira que te protege especiais. É uma barreira rápida. E tiveram que tirar o ataque do dedinho. Mas fora isso, ele ganhou uma Gank Dama. Porque eu quero gravar com ele o vídeo atualizado de Passek. Comentário do Michael, o Super Trunks está bem melhor nas MX. Vamos ver o que ele vai fazer. Eita. Não, cara. Não. Você não pega o Super Trunks nas MX e destransforma para poder ter barra de Ki. O Trunks, base da armadura, ele já vem com três barras de Ki. Você não precisa fazer esse tipo de tática. Esse é o tipo de coisa que tem que ficar para trás. Não tem que cair esse três original. Nas MX, você não faz um negócio desse. E tem mais. Você não precisa mais destransformar o Super Trunks. O Super Trunks, ele tem armadura. Ele é tanque, que nem o Broly. Sem falar que nós remanejamos todos os especiais dele. Eu não preciso ser usado nesse tipo de artimanha mais. Cara, isso me deixa muito chateado. O Super Trunks agora existe, tá bom, pessoal? Aí sim. Cara, me dói o coração ver isso acontecer, mano. Na moral. Imagina. quando eu mandar os links novos. Tá. Ela joga contra o Baigo. Baigo? Opa! Baigo é... o apelido do... Madeirada. Será que eu jogo no torneio? É que são. O PIX tem tudo a ver com o look do pagode. Olha aí. Deixa eu ver. Ah, sim. esse Trunks ele não tá fazendo mais pro Z-Wave, tá, pessoal? Ele tá fazendo Will Desense e Finish Sign. No caso, a gente também teve que nerfar ele. A velocidade dele caiu de 6 pra 5. Pouca coisa, mas... só pra ele não ficar muito OP. O Cell também, a velocidade dele caiu de 6 pra 5. A gente teve que dar umas nerfadas aí nesses metros porque não tinha por que eles terem tão rápidos. Vê o PIX aí. Recebi... Olha só, recebi 3 PIX aqui de 2 reais. Vou tocar aqui os 3. E a propósito, quando vocês vão mandar um PIX pra minha conta, hein? Porque ninguém usa o PIX, eu acho ele muito bom. Pela falta de... Aí o Madeirada também reagiu. E o cara vai destransformar pra nada. Enfim, pessoal, vai a cal aí. O Super Truck não precisa destransformar. Tá. Mais um comentário do Madeirada. Mal sabe o quão apelão tá o Super Trunks aqui. Sim, gente. Ele é um dos orgulhos das MX. Usem o Super Trunks. Amem o Super Trunks. Por favor. Fafoca mandou 2 reais. Gabriel Monteiro, criador de mods na live quando? Era pra estar hoje, né? Cara, talvez o PIX só se conserte depois que eu formatar o PC. Dudu Gamitlás me mandou 2 reais. É tão chato quando eu venho alguém poder flodar um comentário assim gente, eu silenciava. Os caras são muito troll, pelo amor de deus. Não tem nada. Pô, na boa, Marlo, bane esse maluco, cara chato. Olha o negócio que o cara manda aí, velho. Cara, mano, já é desgraçado, velho. É, só voltando aqui a minha luta anterior aí com o Gatsu, gostaria de agradecer a ele, né? Por ter tido uma luta limpa e honesta comigo, onde nenhum dos dois trocou de boneco. O cara vim ficar trocando de boneco. Num torneiozinho, que não tá valendo nada, velho, aí é badara, velho. Aqui é só pra brincar e os caras traem hardando trocando de boneco. Não sabe pra mim, Marlo, sou seu fã. Salve o Ender. O Wendel Shark. Eu ia perguntar... O cara spamou o K até o limite dos caracteres. Ah, isso foi de veras incômodo. Se eu botasse por R$4.800 na Amazon, um i7 da terceira geração. RTX 362 de RAM, o monitor tá valendo. Não! Esse i7 da terceira geração nem tanca essa... Essa RTX aí direito, inclusive. Quem tá jogando com o Scarface é o tal do High Play. High Play. Ele quer uma revanche comigo, aí. Você tem o contrato do LucasBR no Zap e eu tenho que fazer o pagamento pro menor. Tenho. Estou só esperando o meu pagamento agora. Pois. Boa, 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 boa. Scarface foi uma boa luta. Ok, gente. Infelizmente não vimos muita coisa nova aí. Só vimos o Final Shine padrão do Vegeta Super Saiyan 4 e o Shine Shot do Super Saiyan 2. Isso porque os bonecos já são meta. Eu quero saber quando que eu vou ver um personagem que não esteja no método de KS3 original. Agora é a minha vez jogar com o menor aqui. Vou de Android porque eu tô safadinho hoje. Hoje eu tô safadinho. Ó, 17 e 18 tão boas pra caramba aqui. Miro se... Não, cara. Para de te transformar o Super Trunks. Você não sabe o que você tá desperdiçando, mano. Pô, gente. Dá uma chance pros personagens que antes eram ruins. A proposta das MX era exatamente essa. Fazer os personagens ruins ficarem bons. As que pediram do Zentão. Depois vai pros boludos. Eita. Rinha de primata. Minhas últimas palavras. Ah, esqueci. Esse Trunks aqui tem golpe de rush. E aí, Marlon é hype. Muito hype, mano. Muito hype. Aí não, né? Trolei. Ainda pegou. Boa manobra. Ele não sabe que o Trunks é Explosive Wave, não, velho. Então, Marlon. Como eu falei lá atrás. A gente tirou o Explosive Wave dele. Ele só tem um e o Desense. Aí, lembrando, pessoal. Tá tudo lá no registro das MX, tá? Tudo aquilo que a gente alterou. Tudo aquilo que tá de novo. Só passa o sufoco jogando isso daqui. Quem que é? Porque aí já explicou tudinho. Eu tenho uma playlist inteira. Só mostrando as modificações do meu canal. Qualquer dúvida em relação às MX, é só me perguntar. Eu tenho uma playlist. ting Sai, mano É pelo emulador, mano Só precisa ter emulador Na verdade, só precisa ter um programa, né No caso é o PASEC Funciona tanto em PC como em celular Ter um controle e uma boa conexão com a internet Como eu tô fazendo a live, né O jogo roda no meu PC E tu vai meio que tá jogando no meu PC, tá ligado De maneira remota Opa aí, ó Igor Leite Vai jogar, bairro? Ah, queria muito ter visto o Madeirado jogando isso daqui Esse treco sem explosivo aí Por que o cara não usou, mano? Treco sem explosivo E o Ape Ai, ai Bons tempos O malo não vai deixar não, Igor Leite Então, Michael Pelo que eu entendi Ele não quer deixar a galera boa jogar Cara, parece um erro vermelho lá Tô usando a versão web do PASEC Então usa a versão programa Godito Super Saiyan 4 2x2 e o rapaziada 2x2 Só lembrando aí Dois bonecos Contra dois bonecos Deixar a música no random mesmo Cara, bendito seja O indivíduo que criou Esse negócio de música random Lembrando que Tem uma quantidade limitada de músicas Dentro do random, tá, gente? Ele não tá com todas as músicas do jogo literalmente, não A gente ainda vai dar um jeito nisso Amanhã tem ape de alguma série Tem ape das duas, meu lindo Opa Gorando futuro Muito obrigado por escolher alguém diferente dessa vez Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí E aí E aí E aí O Ultimate Gohan é Bandaras, Team Gohan 2 para representar o da Saga Majin Boa, sem ser o místico. Ah tá. Vou usar o Team então, o Team eu manjo mais. Sim, por favor, use personagens diferentes. Fã da rede que eu faço. Que engraçado. Vai ver ReZero em Call com o que? Esse exclusivo aí foi totalmente desnecessário. Com o fã número 1 de ReZero, vulgo polo. Se ele quiser ir Call mano, nós vamos. Para ele me ouvir comendo manga, todas as lives que eu vou fazer. No Hshow 2 conta a toa. Pior que eu dei play aqui, não foi até agora mano, pior que eu dei play. Gohan no futuro é um bom personagem? Eu gosto. Hum, aí foi brabo. Retribuiu nos combos do locador. A saideira é eu e o Scarface. Aí eu vou de Gohan. Eu vou de Gohan. Menos 2 reais. Não, pior que eu dei play aqui e acabei de dar play de novo. Olá Palugui meu nobre. Cadê o criador de mod Migtal? Eu não. Estou preparado para vocês. Homens, por favor homens. Nossa. Todos estão usando Vegeta nesse torneio. É porque mano. Chavinho passou a cal né mano. Chavinho passou a cal. Esse Vegeta é meta demais mano. No heavy coma. As mudanças maiores desse Gohan estão no Super Saiyajin. Porém a gente trocou o ultimate desse Gohan aí. Chavinho cosplay petista. Mano eu fiz o L rapaziada tá. Estou fazendo o L aqui agora, continuo fazendo o L loucamente. Porque eu sou comunista. Uma estata comunista. Não vamos permitir. Somos patriotas. Taí o personagem que eu não sei jogar. Hum, não devia ter se recuperado agora mano. Ele e Baby Butter. O que? O Vegeta aqui se vai sair de um. Magerado ta falando desesperadamente. Usem Super Trunks nessa ISO. Não vão se arrepender. Quem ta dando uma chance pro Super Trunks poxa. O dragão de uma estrela. Eu não digo que ele foi meu primeiro main. Porque ele foi o primeiro boneco que eu consegui vencer o Eloy né. Mas meu primeiro main de verdade foi o Super Vegeta. Aí eu passei a usar o Vegeta Super Saiyajin 2. Porque ele tem o mesmo combo do Super Vegeta. Só que mais rápido. Veja só. Com apenas um clique. Aí então. Cara eu não sei em que momento da minha gameplay. Eu descobri que o Vegeta Super Saiyajin 1 era muito bom. Sabe. Eu acho que depois que eu passei do torneio né. Que eu comecei a usar ele lá. Queria pedir ao criador desse mod. Que desembuche a barreira do Vegeta GT. O Vegeta é bem gostosinho de jogar. Sim. Ele e o Vegeta Super Saiyajin 4 né. Super Saiyajin 4 Super Vegeta e Super Saiyajin 2. O mesmo Move 7 praticamente. Se o Vegeta Super Saiyajin 2 tivesse chutinho alto mano. Ele seria. Estribado. Hum. Aí deu muito mole. Se esse cara. Que tava com esse Gohan. Tivesse destransformado. E usado o Kamehameha. Ele teria acertado. Porque o Kamehameha do Mirai Gohan base. Ele está imbloqueável. Ele teria ganho. Viu só. Não conhece o mod que tá jogando ué. Homens usa esse V17. Ele está muito bom nesse mod. O V17 tá quebrado mesmo nesse mod cara. O V17 tá com o Taiyoken né velho. A gente tem. Uma base pra poder fazer isso. No Xenoverse. Ele faz isso. Pra poder cegar o adversário. O PS4 tem chute alto. Vegeta não. Só o Goku. Cara que o Lu tinha que limpar dessa aqui viu. Chega da agonia de assistir. Opa. Não que eu tenha visto os comentários. Obrigado. Pessoa que estava jogando com o Mirai Gohan. Por dar destaque a esse personagem. Embora você não tenha mostrado nada de novo do que colocamos nele. O primeiro jogador tá com o Nil Bardock. Gokumi e Cell. Eu espero que vejamos um combate equilibrado. Com muitas coisas novas aparecendo. Muito obrigado pessoa que está jogando com o Nil. Eu já esqueci o seu nome. Que bom. Que bom. Que bom. Que bom. Daí que não. Né. Foda hein. Vagabundo. Incompetente. Cara pior que eu não tô achando aqui velho. Eu vou ter que pedir lá no Instagram. Espera ai. Isso não foi legal. Vejamos aqui em Instagram. Já vem aqui no Contato de novo. Você começou bem cara. Mas Você tinha que Aproveitar um pouquinho mais os recursos Aí eu não acho, ele aqui no Instagram também Barra dobra agora tá usando a investida dele Com uma barra menos É mano, vou ter que pedir pro Louquinho, ó, eu não tô achando aqui não Que é meu contrato É porque a gente não pede no grupo Não, eu tenho teu contato, eu tô dizendo que eu não tenho teu nome salvo no contato Mas eu não tenho teu contato Eu não tava conversando contigo um dia desse Caramba, é só você bater normal, cara Você não precisa fazer tanto pirula Achei que era eu Não, não tô procurando aqui o Contato do Lucão BR, mas não tô achando Penseu que era barragem de FB? Cara, joga de céu, muito feio, mano Sinto muito, mas isso não existe mais Mano, eu fico bolado que esse povo pede pra me seguir de volta no Insta, mano Eu sabe, vou seguir aqui o menor Só porque o menor é humilde Aqui ó, Madeirada falando Lembrando que no final da lista tem as músicas japonesas do BT3 Sparking Meteor O cara fica e segue de volta No caso, essas músicas, elas não estão no random Por isso teria sido melhor se eles tivessem escolhido mesmo Eu nem tô prestando atenção, assim, no chat Pra que? Eu tô interessado no modo de jogo Tem 200 pessoas Rapaziada, deixa o like aí, tá? Bater logo os 400 likes, falta pouquinho Ótimo uso da barreira perfeita Perfeita É disso que eu tô falando Esse cara aí que tá jogando com o céu Eu já esqueci o nome dele também, gente Eu não tô prestando atenção nisso São 11h30 da noite agora Que eu tô reagindo nesse vídeo Então, ele tá mostrando bastante coisa nova Só faltou alguém que dama Pique sério Deixa eu ver Deixa eu ser o próximo aí Qual vai o teu nick? Eu sou sua espada É uma arma surpreendente Oi, deixa eu ser o próximo aí Aí Ah, não, não, não Podia tirar a X1CMG, né? Como desativar o Pix aqui rapidão? Sim, faça isso O cara que escolheu o Ultimate Gohan E ele vai escolher mais quem? Número 17 Então, né? Boa noite Eu poderia jogar uma partida aí Mostrar alguns personagens que estão bastante legais Nossa, isso que ninguém tá pegando Bem, como criador da ISO Acho que BBZ Madeirada BR Merecia entrar um pouquinho, não acha? Ai, não deixa eu jogar Aí eu falo Não, mas que você tá lagado, cara Mas eu quero jogar Então jogue, demônio Grande pêveo solteiro Triste Pois é, né, cara? Pois é Eu vou lhe ajudar aí Vou lhe ajudar Vou lhe ajudar Não sei como Vamos ajudar o WJ, rapaziada Vamos Vamos achar uma namoradinha aí pra ele É Dolph ou Pasek Caraca, o Marlon ignorou o Madeirada Ele tá falando exatamente sobre a ISO do torneio, mano Pô, deixa eu mostrar umas paradas legais aí É, Pasek Pasek PcSX Madeirada ignorada com sucesso Eu lhe vou fazer uma loucura Fazer uns bagulho pra baixar Pensei em prol de gordura e definir Enquanto treino igual Um desgraçado aqui pra ganhar massa Mas tudo já é seco Ceboso Olha dentro dos amigos do Pasek Mas eu tô aceitando todo mundo aqui, velho Confia na Cal Seco, meu irmão Quer ver meu abdômen Sem forçar É bom ganhar massa primeiro, mano Mó vacilão, né Pô, mó vacilão Prefere PS2 Fat ou Slim? Mano, o Slim dá menos problema, cara Pra colecionar eu prefiro Fat Mas o Slim pra jogar é melhor Menos problema Tem uma quantia da hora de massa pra secar Cara, o problema é porque Olha só o seguinte, mano Olha só como são as coisas É... O primeiro Play 2 Fat que eu comprei Ele era de uma locadora Lá da minha cidade Ó, ultimamente faz tempo E eu lembro que por volta de 2009, 2010 Todo mundo só queria jogar nesse Playstation 2 Nessa locadora E esse Play 2 Fat É... Depois que a locadora fechou Ele foi pra casa de um amigo meu Que é o pai dele que era dono da locadora Aí ele ficou com o Play 2 pra ele Em 2018 Eu comprei esse Play 2 Fat pra mim E ele funcionou por muito tempo, velho Então olha só De 2009 a 2018 Ele tava exatamente igual na locadora Funcionando com os mesmos jogos no HD Madeirada falou Gostei do Paikurã como escolha Foi bufado nas MX Sim, o Paikurã está mais forte nas MX Olha a cal Depois que eu peguei ele pra mim Que eu comecei a fazer live nele Tipo, colocar a placa de captura Do nada ele parou de dar imagem Depois de anos funcionando Triste Tem um pronunciamento Ative o áudio do Pix Eu vou fazer um anúncio Faça o seu anúncio Ai, Chaves E ai, GPX Prefiro pra esses dois Fat, mano Desde pivete tem um erro Bom demais, cara Eu tenho um aqui na minha coleção também Boa noite, Ismael Shadow, isso mijou na minha mulher É uma zoada, mano Eu acho o Play 2 Slim 70 mil mais bonito Que o 90 mil É, me mostrou bastante O 17 O 17 Ele ficou mais rápido Basicamente A velocidade dele era 3 Agora tá 5 Ele tá tão rápido Quanto 18 Agora E as Powerballs dele Tão que nem O TKs 4 O TKs 4 já mudou, né Enfim Estão verdinhas Mais igual a Barreira Androide dele Luca Petales Aqui eu vou jogar agora Luca Petales E o Dudu Gameplays Dudu Gameplays aqui Cadê? Dudu Gameplays Na televisão Saudade mesmo Agora Tô aqui olhando pra ele Esse aqui ainda funciona O 70 mil Ainda funciona Depois eu vou ver se eu compro o jogo na Shopee Pra mim fazer um vídeo testando Ai, galera Que saudade deu agora De jogar um Play 2zinho, mano De verdade, ó De verdade Deu Deu uma saudadezinha, mano Acho que eu vou comprar os bagulhos Pra me ligarem no HDMI, ó Esse Cell Primeira Forma Ele tá muito bom O problema é que Nosso amigo não tá conseguindo usar ele muito bem O intuito desse Cell é recuperar HP Não ficar desperdiçando assim Eu percebi que esse cara Que tá jogando com o Goku Super Saiyajin 4 Ele é muito bom Ele é ótimo dos combos Inclusive O Goku foi bufado em bastantes pontos Os 5 segundos dele Deixa ele quebradaço Porém, exatamente por 5 segundos Vou comprar, vou comprar De boa, Luquinha De boa, mano Eu entendo Sem problemas Tem como tu me mandar O contato do Lucão aí O Lucão BR do Zap, por favor E se tu quiser Passa pra lá Vai dar tempo, tá bom? É isso Deixa eu guardar aqui Os Play 2zinho, né? Ele teria tido Mais alguma chance Se ele tivesse usado O Acter Image Que ele tava com 2 níveis Gente Use o suporte, gente Que áudio, Adios Não tô te entendendo não, mano Que áudio Meus olhos enchem de água Ao lembrar de quanto Morava nas locadoras Pra jogar videogame Pois é, né? O James Tempos, né, mano? Tempos e tempos Ah, tá aqui o Adios Nossa, esse cara Que tá jogando com o Goku É um arrobado, Adios Brabo Adios senta Rebolan Mandou 2 reais Pede, mosca 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 Olá, Luquinha, meu amor Como é que o senhor está? Ah, cara Foi a maior enrolação Tudo aí que eu fiz, cara Ah, tá Esse daí é o Do Kitsu, né? Aquele que vocês dizem Que tem a voz parecida comigo Porém, nada a ver E vão estar enviando um mimo Aí pro Luquinha também, tá? Caraca Patrocínio do Do Desumilde Mas é isso, rapaziada Coisa boa, né? Coisa boa Eu queria patrocínio Bicho Não sei se meu celular Mas live tá baixa E meu som tá no máximo É porque ele tá surdo aí Dos ouvidos também, né, mano? Pega o pedido namoro Olha onde me inscreva E a lá, mano, né? Vai pedir essa ainda Ou vai pegar Ou eu te mando de novo? Não é, né? Tem aqui Que não apagou não, né? A movimentação desse cara Com o VD tá boa É isso aí, rapaziada É, 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 é É o Wilson É o Wilson Caraca Microfone novo, cara Agora posso melhorar a qualidade Agora é a hora Agora é o momento Mas diga aí, meu nome O que aconteceu Se o senhor chegou aqui Atrasado em nossa live stream Cara, primeiro eu fui na minha avó Ela falou assim Cara, a gente vai no mercado Ela não falou cara, né? Mas tipo Ela falou Vamos no mercado agora Eu falei Preciso ir Precisa Porque eu sou idosa Sim, meu chapa Tem que ajudar a fazer as sacolas Ai, ó Já tenho como provar Que eu não sou o Lukitsu Eu não tenho avó Pô, bateu o maior bad agora Minha avó começou a falar assim Agora a gente vai no sacolão também Pois bem Sacolão É isso, avó O importante é o que importa O senhor estar aqui agora Aí depois Pô, mas eu queria comprar um peixe também Pois bem Fecharia Lukinho Eu queria marcar contigo Pra nós gravar um vídeo Atualizado De como jogar no Parsec É, meio que Não tem muito o que falar, cara Mas Tô aí pra ajudar Beleza Depois eu te mandar uma mensagem Pra mim marcar Pra nós jogar Vê o link do player aí Do player 1 fazendo um favor Player 1? Pior que eu não sei, mano Deixa eu ver aqui O player 1 É o Player Humilde Player Humilde É, é só isso Player Build tem uns códigos aqui Lukinho não é aquele cara Que traz Curio Verde Dragon Ball Da Kata 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 3 Não Eu raramente trago Curio Verde Dragon Ball Na verdade eu fiz Só uns 3 vídeos E deu preguiça de continuar É Basicamente o Vegito Pro Player O Vegito que não precisa de suporte Não precisa fazer ataque Aí fica até difícil De fazer propaganda Da ISO, gente Usem especiais O suporte Nos seus vídeos Sobre as AMX Nós queremos que o mundo Saiba Aquilo que fizemos O que o cara mais usou Aí de novo Foi a velocidade nova Do Vegito Que era 4 Passamos pra 6 O Badeirado até Foi embora Ficou triste Imagine Ser privado De jogar na própria ISO Ah Eu conheço Esse canal aqui É um canal Cheio de Clickbait Coisa exagerada Ah Esse canal é Feião Mas enfim O assunto aqui É ZMX Vamos ver a galera Jogando De Trunks De número 17 Pô Ninguém mostrou O Super Buster Cannon Desse Trunks Ninguém reparou Que o pra cima dele Não segue mais Que o Team Aids Que segue agora Já já Todo mundo joga igual Nesses torneios Cara Dá até um pouquinho De tédio Muito obrigado Lukitsu Eu penso exatamente Igual a você Ah E com certeza Esse cara que pegou O Super Trans Com certeza Ele vai destransformar Poder voltar Pra forma base Essa galera Não estudou A ISO Antes de jogar Por favor Gente Diferencie os personagens A gente fez Tanta coisa legal Por eles Principalmente Os mais fracos Vocês tem que ver Como é que eles Ficaram jogáveis Gente Na moral Meia até as sete Eu vou passar Meia hora Eu não Eu me recuso A assistir a tua luta Porque você se recusou A dar uma chance Por Super Trunks Pô A galera comentando Altas imoralidades Aqui Na minha ISO Pô Eu sou um menino puro Gente Eu já tentei andar De skate Mas teve uma experiência Que aconteceu comigo Que Pode ir para Gatos Pode ir para Que me fez nunca mais Querer tentar Obrigado Eu estava descendo Uma ladeira de skate Um amigo meu Porque amigo não faz isso O malu queria me dar Um chute no saco Em vez disso Ele chutou o skate O skate Entrou um banco de farpa No pé dele Depois você falou assim Não Acho que o skate Para mim É muito perigoso Ai Farpas Muito bom Não vou tentar amar não Um milhão de ping Tá O Igor O que é o Leite Que é o Leite Que é o Leite Que é o Leite Comigo Acho que ele é a pessoa certa Para isso Ah claro Ele vai jogar contigo sim Não se preocupe não Vou chamar ele aí na próxima Don't worry Don't worry Tu sabe Tu sabe quanto que aumentou De personagens para cada jogo Ou nem Não Isso eu não sei Essa parte eu não sei Eu ia tentar fazer uma ISO diferenciada Mas eu ia esperar lançar uma versão melhor da ISO DLC Que o pessoal do Maxi Bond está montando uma Uma que não crash Mano Eu estou louco para pegar essa Beta 5 Os caras não lançam Os caras não lançam É culpa nossa Marlon Foi mal É culpa minha e do Michael Que tipo A Beta BR Ela não podia lançar antes das MX Isso porque O que tem dentro das MX Vai estar dentro da ISO BR O que tem nas MX V1 Plus Ou boa parte das coisas Por exemplo O Super Buu e o Gohan Místico Na ISO BR vai ser diferente No caso O Fabrício pediu O chefe Que eu chamo carinhosamente chefe Fora isso Você Tudo Basicamente Fora os personagens do Super Que a gente Fez separadamente Tipo Zamasu e Goku Black Topo Jiren A gente refez Vegeta God Que eu já havia mencionado Cara Eu queria muito ter Tado no chat da live Poder Comentar com eles sobre isso Será que Saiyan desse ano? Ah vai sair Cara Tem que sair Esse ano Vamos ver Eu acredito que não falte muita coisa Gente No máximo Deixa eu ver Eu lembro que o Fabrício Chega me pedir uma opinião Para Colocar Alguns personagens a mais Poder Deixar as fileiras certinhas No máximo Ele está Só ajeitando essa galera O Michael está Corrigindo Alguns personagens Que Estão levemente bugados Eu não tenho como Prometer nada Mas eu acho Que lá Por meado do ano Sai Porém Seria muita Irresponsabilidade Minha dizer Ó Vai sair em junho Vai sair em julho Infelizmente Nós não temos Uma data muito definida ainda Os caras estão empenhados Pior que de vez em quando Eles me ajudam Eu falo assim Pô cara Tem como editar um código Aí pra mim Tipo Aumentar a dificuldade Da minha ISO Por aí vai Agora minha ISO Está um pouco mais difícil Inclusive A ISO do AF Ou a ISO do Super Todas Agora que eu estou Lembrando bem O Lukitsua pediu sim O arquivo de dificuldade Para o Michael Porque eu lembro que Quando ele fez o vídeo Sobre as MXV1 Normal Ele ficou encantado Com a dificuldade Da CPU Então ele basicamente Implorou para o Michael Poder passar para ele E esse foi basicamente O arquivo que ele está usando Em todas as ISOs dele Basicamente todas Estão tão difíceis Quanto a nossa Não entendo Aliás Quando é que você vai lançar Uma ISO nova aí Estou precisando de conteúdo Luquinha Cara Eu não pretendia Lançar agora Mas se tu quiser Eu libero a ISO de filmes Tá ligado Não tinha muito o que adicionar Então eu coloquei Mais coisinha nova E o que que tu colocou nela Ah Só um Pensagem faltava Tipo Vilão de filme do clássico Sabe Só os bucha Cara É porque tipo Já tinha tudo Quanto é filme Aí eu vou botar o que É filme do clássico Né É ISO de filme A regra é clara Se o indivíduo joga no Dolphin Não jogue com ele Porque De certo é trairado É de fato Jogador competitivo Só usa o Dolphin Isso porque o Dolphin É bem mais seguro De se jogar Aí o que que acontece Eles jogam com velocidade Aumentada Eles só usam A ISO europeia Corrigida Porque eles gostam de evitar O entre aspas O bug Da explosivo wave Da versão americana Que a explosivo wave Da versão americana Ela Como eu posso dizer A galera tem mais dificuldade De punir Essa galera Se recebe o explosivo wave Eles se levantam E vão pra tuas costas Então é melhor nem usar Personagem que o explosivo wave Contra eles Porém na versão americana Não dá pra fazer isso Eles tentam chegar Na tuas costas E bate e volta Que o ataque não acabou Inclusive O Michael Corrigiu Isso na ZMX É estar com essas Explosivo wave punível Aí quem sabe Punir 120 FPS É perigoso Não confio nele É o Ben 10 Shelby Amassou aqui O Augusto Cara Eu vou de Dodoria É de dupla Mas é dupla Tu trola também Não é cabaço Tu pega os bonecos Que preste Isso no Kitsu Te amo cara Mostra pra ele Mano eu já tô cansado De ver tu sendo amassado Com um personagem Buxa doido Ô Marlon Não existe Personagem Buxa Nas ZMX Você verá Mas por que eu vou jogar O Kong Game Boom? Porque eu quero ver Um jogo de verdade Tá bom 19 Olha só Ele pegou dois tanques Cara Os gordinhos Mano quem joga De Dodoria Em 2035 Cara Acho que A raça humana Nem vai estar viva Nessa época Mano o cara ainda meteu Em 17 Pra acabar Com a minha felicidade Não vou poder Chupar Não Luquinhas Você tem o meu respeito Cara Você fez aquilo Que ninguém mais fez Você deu Uma oportunidade Pros outros personagens Brilharem Vamos ver O que você vai fazer Com eles Lembrando Eles são tanques Esses dois Que personagens Que o Luquinha pegou Tem armadura Que já foi Que já acabou Apreciem O menor Mandou aqui Uma mensagem Do meu Instagram Cara O importante É a diversão O menor Pediu pra me divulgar Que o IPTV Dele Que eu ganhei Um mês de graça Só O ruim Foi o Godito O Vedito Super Saiyajin 4 Tô precisando Mano Tô precisando Tô precisando De dinheiro Tanto assim Ainda não Acho que eu fiquei Reto Essa merda Ó a zoada Nunca reviveram Ele Nunca reviverão Uhul Agora O jogador Que pega Super Trucks Nessa forma Aí de 90 mil km Pois é É um espanta Mesmo Esse é um espanta Mesmo Esse é a espanta E aí Hitsu Meu lindão Pô Aí não Luquinha É Professor Meu 29 Tá meio duro Muito obrigado Por repararem Finalmente Alguém reparou Em algum personagem Que não é meta Malditos espantos O IPTV É um stream Que tem todos Os canais fechados A aba de todos Os streams De séries De filmes Podendo colocar Em até 4 pontos Na mesma rede Fascinante Só que no caso Por exemplo A minha televisão O sistema dela É Roku É o sistema Roku Da Filco E o sistema Roku Ele nem Tipo Não deixa Instalar nada Fora da loja Nem navegador Tem infelizmente Seus pessoas Tinha pegou Na Samsung Funciona mesmo Nela Tristão O cara joga De verdade O cara joga Sério É Fica aí trolando Achando que tá Na Disney Já pode meter Um bicho de satã Mano Ele até faz Como infinito Mano Por que que você Joga assim Eu peguei o 19 Contra você E como o senhor Está Mano Já tive Pior Olha que porcaria Joga que nem Gente Por que tem um Dodori Porque o nosso amigo Criador de modus É lunático Cara que doente Cara Expulsa ele O Luquinha ficou triste Não né Cara ele tá errado Tira ele Bota o próximo Quem usa Essa merda Ele tá banido Eu decidi já Não Luquinha Pelo menos Eu te agradeço Por pelo menos Mostrar Pra esse povo Que o Dodoria E o 19 Tem armadura Alguém gostou? Luquinhaputo.mp3 Não bota Um cara de verdade Pô Essa aí é inteligente É difícil Eu já tinha PT Vai manda um cara De verdade agora Falta só Mano Falta só Eu enfrentar 4 bosses Gente 4 áreas E 4 bosses Pra chegar no boss final Pronto Esse time aqui Tá decente Não tá Mano Qual o teu problema Cara 4 filagens é bom Mas essa Pimentão ali Vai ser Bom Eu posso Seguir A minha Eu tô Eu odeio Isso Cara O Marlon Tá subchamando Os personagens O cara pegou O Yajirobe Contra o Luquinhas Ele está claramente Subestimando Mas como eu já havia dito Não existe personagem ruim nessa ISO O que fizemos pelo Yajirobe É basicamente Aumentamos a velocidade dele Acho que se não me engano De 1 pra 5 Ele tá bem mais rápido Antes ele só tinha final forte Agora ele tem um martelo giratório E uma Blaster Wave O pra cima dele Que era 4 barras Agora tá a 2 Só que não segue mais E o Ultimate agora Persegue O Salza Não Eu quero o Diff Cara Vai nada Falácias Mano O negócio é o seguinte Se eu zera Dark Souls 1 Eu zero qualquer Souls Like A verdade é essa O Travadão Ou o Remake É uma versão Remaster Da Steam Vai dizer Que tem algum Souls Like Mais difícil Que o primeiro Dark Souls Não sei Não acho que eu joguei nenhum Diga aí Paulinha A Lona foi remendada E desde então Nunca mais foi Esse agarrão Do Jace Eu acho que ele não tirava hit Agora ele tira Rasgada Mano Pode ter certeza Live infinita Nem Lona eu vou colocar Vai ser a céu aberto Até que sem ser humano De verdade Eu consigo bater em alguém Se aquilo é mais difícil Que Dark Souls Ah não Que isso Que isso Tu viu isso Marlon É o Crusher Volcano Meus parabéns Luquinhas Você pegou um personagem Com algo novo Ah não Gente Eu tenho que ver A reação dele de novo Se aquilo é mais difícil Que Dark Souls Ah não Que isso Que isso Tu viu isso Marlon Eu vi mano Que isso Tem um ataque do Verdita Que também tá assim É porque essa ISO aí É uma ISO 9 Não é só esse ataque não Tem vários ataques assim No jogo agora Vocês é que ficam se limitando Nos Simples mesmo personagens Não conseguem ver Vocês nem perceberam também Que a skin 2 do Jace Tá alterada Que agora Ele já não tá mais anêmico É o D-Ring É o D-Ring Se aquilo é mais difícil Entendo Bom Recebendo a call aí Do grande estudador De Sekiro E é o D-Ring O grande platinador Eu tenho dois amigos Que zeraram E platinaram É o D-Ring Chegdi E o Polo Então a ajuda Eu vou ter Pra jogar Não tô jogando não Meu Meu participo Eu queria apanhar Pra uma pessoa boa Não tem caixa de 3 É só você Adicionando o Pasek aí Ô Isaac Precisa usar o Pasek aí O Bullshit Ragnarok O que é essa merda aí Olha só gente Como é que o Jace é bom Eu acho que o Elde Ring E o Dark Souls 1 também Mas ninguém pega Pra usar o D-Ring Depois do Bodeo Forne Quero X1 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 Awada do Dolfing Não mano Lá tu ganha Lá tu ganha Tu só ganhou O que que vai jogar No lugar que o Marlon Pode perder Tu só perdeu Aqui porque Tu colocou Esse butter burden Exsterio Pude eu ter colocado Trunks gostoso Ali mano Eu perco Traz o top 8 O top 9 O top 10 Essa aqui eu gostei Traz a galera Lá da Rabeta Da Cadê Alimentar Que aí eu consigo De jogar melhor Tá ligado Wando próximo No fim Fico até confiante Cara, enquanto a sua equipe Dentro da ZMX, tu vai longe meu amigo Vamos homens Vamos homens Nada de gente que faz combi finito com o Vegeta Super Saiyan 4 Aí não é homem É um rato né Inteligência artificial Cara, quem que tem de novo aqui, de coração Só o Vegeta GT Caraca, que cast merda Não, mas é, mas esse moleque tá muito bom Tem combo novo pros personagens Tem músicas novas também Tem uma missão nova na missão 100 Eu gostei muito cara, isso aqui é um mod perfeito pra fazer torneio Porque tá todo mundo bem nivelado aí Até a barra de HP Luquinha, eu tava respeitando você Até ainda pouco, tu não precisava ter feito esse comentário Esse por acaso seria aquele mod do Esqueci o nome da galera Caraca, esqueci o nome do Mandril Seria esse? Sim, sim, é ele mesmo Ah, ele acabou de mandar pra mim no Discord No Discord? No Discord Tá com quase 100 metróleos de Aldering É o TMX, né? É o TMX Isso, Luquinhas Isso Muito obrigado por você ter lembrado do nome da ISO Amanhã abraço Ah, vai devagar isso, vai devagar Zerar Aldering é tão fácil Que o jogo pergunta se você quer jogar Que ele joga por você Ah, detalhe sobre o 4 estrelas A gente nerfou o burst attack dele É um ataque muito grande E pega muito fácil Então A gente teve que deixar o dano dele abaixo da média O Goblin Continua poderoso Ele só tá um pouco menos do que deveria estar Por conta do tamanho Isso é de baixar de dificuldade? Tipo isso, né? É tipo God of War Eu acho que todo jogo faz isso, na verdade, né? Obrigado, player Você utilizou o Madin Caminhome Erra Fora isso Dá pra jogar pelo Ether SX? Não precisa de Pera aí O Kid Bull Ah tá Ele tem o Kai Kai no lugar do teletransporte O Kai Kai é basicamente um teletransporte Com um after image embutido Foi uma coisa a mais pra poder Cobrir A fraqueza dele de não ter suporte defensivo O teletransporte original dele era 3 Então vai continuar 3 Só que com o boost De jogo nem de emulador, mano Você joga Você joga No meu PC Com o Pasek Não precisa Sabe? Quartilas branco? Interessante Mas a skin dele não tem Que a skin original já não é branca mesmo? É, tá aqui a skin certa É porque o cara falou como se fosse Uma skin, sabe? Que não tem no jogo, tá ligado? Ah, é o Kai Kai Depende do jeito que você joga Dá pra ficar super apelão No Elden Ring Muito rápido Me liga Ah, pioraram o Ubi Na verdade eu vi que o especial máximo dele tá bem melhor Porque esse aí era o máximo Exatamente, Marlon Obrigado Obrigado Muito obrigado Agora eu me ferrei Por isso é difícil Vocês repararam? O Kai Kai Funcionou na hora que ele ia ser acertado Eu acho que foi esse o ponto então Porque assim Eu comecei a jogar o Elden Ring E eu tava tipo assim Bem no comecinho do jogo E era um lugar tão difícil, mano Que além do boss ser muito forte Ele me der o barro no buraco, velho Dragão azul Eu não sei quantos cedas é Muitas vezes Segunda cor Não tem cor branca Não Luquinhas Você deu mole aí Porque o Mystic Brief Desse Majubi aí Ele tá funcionando enquanto lava hit Ou seja Esse troço se tornou mais efetivo Que uma onda explosiva Porque não dá pra punir Ai ai Ainda bem que O Michael teve essa ideia Que por mim Eu simplesmente sumia com o Mystic Brief Porém ele quis salvar E meus amigos Como ele salvou Não, pô Tá confundindo com o Tenkaix 4, pô No Tenkaix 4 Que o dragão de 4x na skin 2 é azul Pena que o Luquinha não conseguiu mostrar mais Onde o que de bunda O design dos dragão é bucha Porque Dragon Ball GT foi feito pelo Luquinha Né mano Oi Eu que supervisionei Dark Souls 2 é tão ruim quanto falam Cara Eu gostei quando eu joguei né Não vou mentir Ah, tomei Cadê o Marlo apanhando Perdi nem pro Não, não Acabei de derrotar aqui o Luquinha rapaziada Algo contrataria de novo Era eu que tava jogando o Luquinha Ah, pô Tava jogando com o cara Eu tava pensando que era Era um mano mais decente Pô, mas eu não sabia que era tu Agora chegou a sério contigo, pode ser? Ah, qual é mano? Eu achei que era pra brincar, velho Ah, então Então uma mês só Perdi O Marlo tava jogando O Dark Souls 3 falam que é o mais fraco Isso Isso Detalhe Na forma base Ele tá mais rápido Os especiais dele estão otimizados E eu acho que ele tá com after image no lugar de Weedsense Já a forma dele transformada É tanque Também tem armadura Tem muita coisa que vocês não conseguem usufruir Porque vocês não testam, gente Boa noite Pisamos a calcinha Pisamos a calcinha Marlo e sua mulher Olha, por que que tem essas partidas? Eu jogo bem e nas que importa nada Tá jogando bem no cliente Olá, louquinha Olá, pai Por que que tem essas partidas que eu tenho que jogar bem e eu jogo mal? Me fala Não tem lógica Jogaste muito de Xenho, meu amigo É o Dark Souls 3 Tem o Louquinha Tem o Louquão Tem o Louquinha Louquinha do Badaras Tem muitos no mundo, né? Pois é Dois criadores de mod, inclusive Eita, bicho Um Louquinha não faz mod, não, tá? Acho que não Mas eu posso fazer já já Detalhe O Neo que corrou Ele está imbloqueável agora Ou seja Se você deixar o TNT Run Tá no Max Power É perna pra que te quero Tu ganhou? Não é do próximo O que é o Louquinha? O Louquinha pegou o Piccolo da saga Saiyajin barra Frieza E o número 16 O número 16 Ele é tanque aqui, hein? Ah! Faixa e Frieza Full Power Mais um a quem deu minha profunda gratidão por usar personagens diferentes Vamos ver se vai conseguir aproveitá-los O Dolphin quando larga, larga pros dois Aí é justo Mas a gente tá no PC do Marlon Se for largar, vai largar pros dois também Tá ligado? Não é tipo eu botar no meu PC Eu vou ter a vantagem Fala, Suárez Live infinita Live infinita Começa sábado, 11 da manhã Nem acredito que eu fiz um cão TZ É, tu é todo cagado, velho Todo ceboso, velho Eu fiz no time certinho Ah, tomar banho, Louquinha Não dá pra bundar Hoje nem é sexta-feira Dark Souls 89 Dark Souls 3 89 Dark Souls 2 91 Dark Souls Vimaster 84 Dark Souls 2 87 Aliás, o pra cima da faixa Agora ele tá desgramado, tá, gente? Vocês deveriam usá-lo mais Tem um jogo de Bleach Que o nome é Bleach Dark Souls Ele tá na lista? Tá, tá na lista De melhorar o foco Sim Matheus mandou dois reais O sistema IPTV funciona na TV Roco sim Eu tenho aqui na minha Se quiser fazer um teste De duas horas grátis Responde no Insta Lindão Esse cara chato de novo Obrigado, Marlon Sekiro é a gameplay mais refinada Dos jogos da From Software E ele exige bastante do jogador Por isso, geralmente Que o jogador da Souls primeiro Tem dificuldade em Sekiro Sekiro não tem farm também Entendo Claro que por ser menos RPG O 4 replay é menor Mas ainda é a gameplay mais bem feita Presente, professor Esse cara aí tá jogando bem de faixa Estou ansioso para jogar então Massa, mob PC Aí sim Não é vergonha ou o que? Ele tá perdendo É, mas foi pão a pão Batalha boa Você vai trocar agora? Sei que ele é treta mesmo Não vai não Pra tu, qual boys Mais arrombado Dos Souls Cara, não sei dizer Porque até agora Eu tô jogando só Dark Souls E tipo assim Quando eu assisti A gameplay De De Speedrun, né Eu vi lá o vídeo Do cara analisando A Speedrun do Dark Souls Explicando a Speedrun do Dark Souls E é muito comentado Que aquele boys duplo Que eu enfrentei na última live É um dos mais chatos E difíceis do jogo E eu realmente Não senti muita dificuldade Nem não Eu senti dificuldade De chegar lá Com os extras E com o meu suporte Mas a útice Foi bem tranquila Isso porque eu tô Bastante upado Que diz respeito A ataque, né Força ali Mano Desviou ainda Invade o Mimit Pode pá Safado Acho que ele nem reparou A armadura do 16 ainda Eu vou a minha saideira Contra o O Scarface Pô, o Scarface Perdeu pro Luquinha Que triste Não vai Vou errar O Scarface Não vai Moralu O Scarface Não vai Mas eu não vou Moralu O Scarface Não vai Talvez Melhorei muito aí no Souls Live. Cara, o que tu prefere? Você prefere comprar uma DLC ou tu prefere comprar uma versão que venha a DLC? Melhor comprar a versão que venha com a DLC, que acha que sai menos caro, né? Imagina se você já tiver o jogo. Ah, e tem que comprar a DLC, né? Eu tava pensando no Re 4 agora, que tipo... A movimentação do Marlon com o Vigito Super Saiyan 4 é muito boa, cara. A versão com o DLC? Deluxe, é? Deluxe? Não, o Re 4 original, porque o Re 4 e o Play 2 nada maior do que o Re 4 com DLC. Tô ligado. Ah, real. Mano, imagina... Mano, imagina o jogo bem com esse porra aqui. Você tirou meu pay per view de V na hora. Ah, velho. Trolei aqui. É o cara de Vegeta? É, o cara que tu acabou de vencer. Sério? Sim. Esse é o cara que tem o Vegeta com como infinito ou nem é? É não. Ah, bom, ainda bem. Ah não, pera. O Marlon que é o... Que é o Team Gohan. Ah, caraca. Ah, mamei. Então, o único personagem novo é de fato só o Vegeta GT? É. Por enquanto, pelo menos. Tipo, nem o Gohan GT, nem o Goten GT, nem o GT. Apenas e unicamente o... É. Caraca. Caraca. Uau. Foi o Gohan? É, eu sou o Gohan. Ai. Vamos ver se eu consigo recuperar aqui. Ele botou mesmo o Gohan que eu, ó. Vence melhor. É, ele vai vencer. Ele vai vencer. Nada a ver. Especialmente não tem especificamente o Wave? Ah, mas... Se você não conseguir o tempo certo, não vai servir de nada. Real. Oxi, tem que Kamehameha isso aqui agora. O que é entrado? O que é entrado? Quatro, hein? Oxi. Pronto, consegui ganhar. O cara meteu duas barreiras à toa. À toa? Não, mano. As duas me derrubaram. Desgraçado, velho. Não, uma foi à toa, porque deu pra contornar por trás. É, GG. Pô, meu Rushside 2 serviu de bucha. De canhão aqui nessa luta, viu? Oh, submundo. É, pessoal. Esse daqui foi o meu React. Por causa dos pontos que mais me chamaram a atenção na Live do Marlon. Muito obrigado pela divulgação das MX. Obrigado ao Luquinhas por ter mostrado bastante coisa. Por ter pego os personagens que a galera não tá pegando. Eu só fiquei chateado porque não deixaram o Michael entrar. O Michael ia mostrar bastante coisa legal. Mas fazer o quê? Ah, como eu queria ser entrado. Enfim. Muito obrigado, meu Rush, por ter aqui, pessoal. Falou e até a próxima. Fui.